o que é o seguinte pessoas olha atrás de falha 10 horas da manhã ainda não saiu o passeio que uma desorganização para cadastrar e cadastra nome e demora para sair e qual a falha principal hoje a maré da 0.1 só que agora vai sair daqui 10 horas da manhã com a maré começa a subir agora tem que produzir uma Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.